Cara, eles são muito filhos da Gabriel, assim ele tem um títulozinho que ele usa assim, é treino desnecessário. Fala pessoal, tranquilidade, Ramondino faz observações sobre o treino do Zancanelli, rebateu as críticas para quem diz que ele treina fofo e muito mais, confira, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Mas o que você ouve de besteira assim? Ah, é só tomar anabolizante, não precisa nem treinar que já fica enorme. Hoje em dia não mais, porque as pessoas já tem conhecimento, né, mais conhecimento assim aprofundado sobre o assunto, mas antigamente quando eu comecei, as senhoras olhavam assim pra mim, nossa que ridículo, nossa que estranho e tal, sendo que simplesmente eu nem fazia nada, simplesmente treinava e já olhavam com um olhar estranho. Mas aí quando a gente começou a apresentar o nosso trabalho mais assim detalhado, né, nas mídias. Que tem todo um trabalho. Isso, aí as pessoas começaram a ter noção e começaram a respeitar mais assim, né, ver com outros olhos. E a parte de, porque você tem o seu treinador, o coach, a parte de alimentação, um nutricionista. É ele também. É ele também. O que mais que precisa? Você precisa de um acompanhamento médico? A gente precisa de um acompanhamento médico, né, pra acompanhar o corpo por dentro, pra saber se tá tudo 100%. Recuperação também? Sim. É, fisioterapeuta, é, cardiologista. É, cardiologista, é, psiquiatra, psicólogo, porque ele também mexe muito com a cabeça do atleta, né. Porque é muita emoção ali, muita, muita coisa envolvida e às vezes o cara não sabe lidar com tudo aquilo. Às vezes o cara entra em depressão por perder um campeonato, por não ir tão bem. Às vezes fica com raiva por causa de alguma coisa. Varia muito, mas a gente sempre tem o nosso acompanhamento ali que a gente precisa. E de lesão, o que que você já, você já teve lesão? Graças a Deus, nenhuma. A lesão acontece quando? Quando você passa do seu limite, ou por um, você não se preparou bem? Tem N motivos, né, mas assim, os principais ali é, o teu corpo não tá pronto pra carregar que você tá pegando, né. Você não foi nas etapas certinho, você pulou a etapa, é isso? Isso. Porra, eu ia falar dois, eu esqueci do segundo. De repetição a mais? Uma é colocar muita carga. Muita carga, e outra é a resistência do teu corpo. Isso dá pra medir? Tipo assim, vamos supor, se eu te chamar pra fazer uma série de bíceps, e tu querer pegar a mesma carga que eu ali, é arriscado, o teu músculo não tá trabalhado pra aquela carga. Ou seja, você vai ter que começar ali com 12zinho, permanecer pelo menos algumas semanas, alguns meses daquilo ali, até trazer aquela força pro teu bíceps, sabe? Pro teu músculo. Aí tu vai tá apto a fazer o exercício ali, com carga alta, e mesmo assim dá é arriscado. É porque tem gente que tem pressa pra caramba e aí se derra, né. Exato, exato. Tem gente que quer se mostrar, falar, ah, tem força. Eu sei a capacidade da minha força, eu sei que eu posso levantar muito mais do que eu já levanto, mas não vejo necessidade. Porque seria arriscado. Muito arriscado. E eu não vejo necessidade, sabe por quê? Olha a forma que a gente evoluiu fazendo o trampo que a gente faz, sabe? A gente evoluiu absurdamente fazendo o trampo necessário, né? O Gabriel, assim, ele tem um títulozinho que ele usa assim, é treino desnecessário. Eu sou muito fã do Gabriel, ele é muito louco. Por quê? Porque ele é louco, ele pega umas cargas absurdas, ele parece um animal treinando. Eu acho isso muito louco, mas isso não serve pra mim, vai de pessoa pra pessoa, sabe? E esse meu medo de me lesionar, acho que é o meu freio pra não pegar tanta carga assim, sabe? E muita gente fala, ah, irmão, pega mais carga, mas se eu escutar os outros e não me escutar... O que dá pra acontecer? Rasgar o músculo? O que acontece com o músculo? É tipo isso, é tipo isso. Às vezes o músculo tá bastante tensionado ali, aí tem uma carga foda e tu quer, tipo, ah, eu vou foder com tudo. Aí teu músculo, tua cabeça tá pronta, mas teu músculo não. Aí ninguém me ouve. E a recuperação é lenta? Tem recuperação aqui, não tem como fazer ela 100%. Dependendo da lisão, você... Dependendo da lisão, não tem como recuperar. E isso no palco, meu irmão, é uma ficha a menos ali, não tem como. Duplo bíceps aqui, aí um bíceps tá bem cheão e outro tá pela metade, igual do meu primo, segundo... Aí ferrou. Aí ferrou, mas... Qual a sensação, cara? O que que te passa? A gente tava conversando no começo, passa um filme na tua cabeça, é tipo, é o momento da minha vida, esse ano, você passa todo o sofrimento. Porque depois eu queria falar, a galera não tem noção do sofrimento. Exato. O que você abre mão de fazer durante todo o ano praquilo. O pessoal acha que é só alegria, só o palco e só a vitória, mas e aí? O que que passa? Até o próprio levantar peso eles acham que é fácil. Eles falam assim, ah, o Ramon... Tá acostumado já, né? É, eu acho que o Ramon poderia pegar bem mais carga. Mano, tu tá na minha pele ali? Tu tá sabendo o que que eu tô passando ali? Tá sabendo como é que tá sendo meu... Não tá. Mas é assim, é... Passa aquele filmaço todo, sabe? E vem aquele medo de você errar, né? Aquele medo de, caramba, eu não posso errar. Aí eu sempre faço minha oração, Deus me guia. Me guia, não deixa eu errar, sabe? Faz com que eu vença nesse palco, faz com que eu me destaque nesse palco. Me dê o sabor dessa vitória. Eu sempre peço, sempre peço. Mesmo que eu não receba, eu sempre peço. E qualquer colocação que eu receba, eu sou muito grato, sabe? Porque a gente trabalhou. O que importa foi o que a gente fez durante esse tempo, que foi todo o trabalho, dedicação. A nossa evolução que a gente apresentou, que foi a... A absurdo. Todo mundo ali, todo mundo percebeu a evolução que a gente teve. Todo mundo comentou, cara. E o resultado é só... É só o que eles estão dizendo ali, sabe? É claro que a gente quer o primeiro, mas... Quando você entra, você mira onde? O olhar tem que fazer o que com o olhar? Você olha pro público? Você olha pro juiz? Como que é? Primeiro eu entro, né? Eu faço a minha... Saudação. É, minha saudação, mas só que aqui eu já olho pra todo mundo aqui, ó. Tá. Já passo o olhar e... Já tento ver os conhecidos ou não ali onde tá. E depois eu já olho pros árbitros, já dou uma piscada assim. Que é meu. Aí eu já... Aí, ó... Vou fazer isso com a minha senhora também. Vou chegar assim, fazer assim. Dá uma piscadinha e fala... Você tá ligado, cara. E é assim, ó. Que legal, velho. E nessa olhada que você dá pros árbitros... Eu, né? Que você dá pros árbitros assim... Esse ano, quando eu olhei pra eles, eu vi um olhar assim, tipo de... Tipo... Caralho! Caramba, evoluiu. Porra, isso é legal. Você já sente? Os árbitros apontando pra mim assim, ó. Aquele ali, ó. Olha aquele ali, ó. Aí eu já olho assim, já fico mais motivado ainda. Porra, tão olhando pra mim. É isso mesmo. Que legal. É foda. Muito foda. E a ansiedade do resultado, como que é? Quanto tempo demora? Como que funciona? Cara, eles são muito filhos da mãe, ó. Principalmente o Bob ali na hora, antes de anunciar. Por quê? Ele fala assim... E o... Campeão, não é. E o campeão da categoria Arnold Classic... 2023... Nessa pauta. Nessa noite. Foda!